E a gente segue aqui nessa temática do meio ambiente, mais especificamente das preocupações que o meio ambiente tem causado, isso porque o monitor de secas do governo federal apontou que a seca se intensificou no Piauí entre os meses de julho e agosto, afetando 81% do território estadual. Esta é a maior extensão diária com seca no Estado desde dezembro do ano passado, portanto dezembro de 2023, quando 100% do Piauí foi afetado. E para a gente entender um pouquinho mais sobre os fatores naturais e também os fatores humanos que podem justificar este cenário e os impactos que isto pode provocar para nós, Piauíes, a gente conversa a partir de agora com o ambientalista Dionísio Carvalho. Dionísio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui para a gente compartilhar essa triste informação novamente, né? Todos os anos eu tenho mais de 10 anos dando entrevista e dando a mesma notícia triste. Está calor, está ficando mais seco, seca, calor e aumentando, o que é pior ainda, né? A gente sabe que o cenário global e o nosso cenário local vai se intensificar ainda mais. Nós estamos localizados no Nordeste brasileiro, aqui nós no Piauí, estamos localizados geograficamente numa posição que, teoricamente, é mais quente. E a gente está fazendo o contrário, muita queimada, muito desmatamento. Por mais fiscalização que tenhamos, as pessoas estão sem consciência, estão tocando fogo. E o que eu tenho a dizer é que próximo ano eu vou estar aqui novamente e está trazendo uma notícia ruim novamente? É isso que está acontecendo. Todo ano eu estou vindo na TV, nas TVs e trazendo a mesma notícia triste que está ficando mais quente, que está ficando mais seco. E é muito triste a gente ver. Isso acontece por questões naturais e especialmente questões humanas. São as queimadas, os combustíveis fósseis, a falta do manejo correto da terra, o desenvolvimento a qualquer custo, a gente tem que produzir, mas a gente tem que ter responsabilidade. A área que a gente tem hoje no Piauí, se tivermos tecnologia, investimento, a gente produz muito mais do que está desmatando e está deixando a terra infértil. Se tira a floresta, você perde água. A floresta faz a chuva, a floresta atrai a água, os minadouros, as nascentes. Então, está tudo interligado. A natureza está ensinando para a gente. Olha o que a natureza está ensinando para a gente agora. A Amazônia. A Amazônia está seca. Quem imaginava que os rios da Amazônia estivessem secos? Para quem não conhece a Amazônia, tem rio lá que você não vê a outra margem de água. Hoje você não vê a outra margem de areia, de tão grande que é o rio. Se lá secou, imagine os rios Parnaíba, os rios Puti, o rio Puti, nós afluentes, nós estamos com nossos dias de água contado. Isso que eu tenho a afirmar para vocês. A situação não é boa, vai se agravar ainda mais. A gente vai chegar no final do ano com um cenário ainda pior por conta de questões naturais e questões de interferência do homem. Eu ia justamente perguntar isso. Os órgãos que fazem esse monitoramento, eles fazem recortes de situação, das situações, comparam com o mesmo período de anos anteriores para que a gente possa ter uma projeção. Então, nesse recorte que a gente mostrou, a gente viu que esse mês de agosto foi pior do que no ano passado e que dezembro do ano passado se chegou a 100%. Diante dessas informações, a gente não consegue fazer nada para evitar que em dezembro a gente repita esse número que a gente viu de 100% da área do Piauí em situação de seca? Por exemplo, o Estado já baixou um decreto proibindo queimada qualquer tipo de fogo e estão tocando fogo. Tem que prender, botar na cadeia quem está tocando fogo, quem está desmatando. A legislação tem que ser mais rígida para a gente poder conter o aumento da temperatura e tentar controlar a seca. Aí tem um planejamento estratégico que tem que ser feito junto com o governo do Estado, com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento para se recuperar áreas degradadas. Isso é a longo prazo. A agenda, até 2050, a gente tem estudos que apontam migrações climáticas, mudanças climáticas, migração e saúde. Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais aponta que nós vamos ter um número de refugiados do clima do Piauí muito maior. Teresina vai aumentar em 20% da sua população, com gente vindo de onde está muito seco, vão inchar as grandes cidades e isso vai provocar problemas econômicos, ambientais, sociais e imagináveis. E os impactos para o nosso dia a dia de fato, para a nossa sobrevivência dessa situação, Dionísio? Umas secas maiores implica em temperatura maior. A gente já vê aí o Piauí é o terceiro, Teresina, o Piauí é o terceiro em AVCs. Os AVCs estão ligados diretamente à questão das altas temperaturas, problemas cardiovasculares, estou falando de saúde, a problema da economia, que as pessoas vão deixar de produzir mais. Então, isso vai afetar a vida da gente, já está afetando. Aí, próximo ano, é como eu digo, vou vir de novo aqui na TV Assembleia, vou dar mais dados ruins, não. A gente está fazendo a nossa parte, o cidadão, ele pode fazer a sua parte também, ele pode cuidar de uma árvore, denunciar um desmatamento, seja um ativista autoral, usando seu celularzinho, denuncie, tem canais de denúncia aí do IBAMA, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, no seu município, que vocês podem ajudar a cidade. Faça a sua parte, não é só o Dionísio que é ambientalista, não. Você também pode fazer a sua parte, cidadão. Na verdade, a gente ressalta aqui que o nosso objetivo, o nosso intuito não é assustar as pessoas, mas, na verdade, elas têm que, de fato, acompanhar a realidade do jeito que ela está, para que possam agir, porque é o momento, de fato, da gente agir, senão o problema acaba indo para um caminho sem solução, não é, Dionísio? Só para a gente encerrar. É, tem que agir e eu estou assustando mesmo, porque o cenário é assustador, não sou eu que estou dizendo, é a ciência. A gente já está vendo o que está acontecendo. Se tem gente morrendo por queimada, agora não é mais animal e árvore, não. Já tem pessoas morrendo por queimadas e problemas ambientais gravíssimos. Olha o que aconteceu na Espanha ontem. Olha o que está acontecendo. A gente fica arrepiado falando uma história dessa. É triste. Temos que fazer algo. É emergencial. Está certo, Dionísio. O espaço é sempre aberto para você, com esses alertas que são muito importantes. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.